Música Dando prosseguimento então a resolução comentada das questões de sociologia, vamos prosseguir com a questão número 10 há um texto sobre a violência contra a mulher, você tem ali na segunda frase do texto a afirmativa de que no Brasil uma mulher morre vítima de feminicídio a cada uma hora e meia, como apontou em 2013 o estudo violência contra a mulher, feminicídios no Brasil Bem, embora seja uma pesquisa de 2013, você deve ter olhado a referência do texto, foi uma matéria jornalística publicada na revista Dona em 2017 então, embora os dados da pesquisa se refiram à realidade de 2013, nós temos um texto publicado em 2017 e embora estejamos em 2020, infelizmente sabemos que essa prática absurda da violência contra a mulher, infelizmente continua em nossa sociedade Qual foi o comando da questão? O que a questão está te solicitando? No Brasil, de acordo com o texto, diz o enunciado, o problema da violência contra a mulher é resultado do que? Temos que buscar uma justificativa, o resultado da ausência da legislação específica que puna os agressores e proteja as vítimas de violência doméstica? É por isso que existe a violência contra a mulher? A ausência de uma legislação para punir esse agressor? Não, eu não posso marcar a letra A, não posso concordar que é essa a causa da violência contra a mulher O agressor é sim punido, a legislação existe, o código penal vai determinar uma punição Portanto, letra A incorreta Letra B, da escassez de recursos destinados à segurança dos espaços públicos urbanos Eu posso dizer que a violência contra a mulher existe porque a segurança pública é ineficaz? E eu posso afirmar que essa ineficiência é gerada pela escassez de recursos? Não, primeiro que não há nenhuma relação com o texto que você interpretou A leitura do texto não aponta para um problema de segurança pública E a letra B seria uma justificativa absurda para essa realidade A letra C diz Reações passionais dos homens ocasionadas por transtornos psíquicos e afetivos Também não há uma abordagem no texto sobre transtornos psíquicos ou afetivos desse agressor Então a frase até ela não é totalmente absurda, mas ela não está vinculada à interpretação desse texto E eu não posso generalizar, não posso dizer que todo agressor vai cometer um crime passional Uma reação passional movido por afetividade Não, existe essa realidade, mas é apenas parte das estatísticas dos crimes cometidos contra a mulher Na próxima opção, letra D Conflitos e desentendimentos entre cônjuges e membros de uma mesma família Um erro em outras palavras similar ao da letra C Eu não posso generalizar, não posso dizer que toda violência contra a mulher é resultado de desentendimentos entre cônjuges Nem sempre a vítima e o agressor são parceiros ou cônjuges E a última opção, letra E Afirma que a violência contra a mulher é resultado de uma cultura centrada em relações desiguais de gênero e na dominação do homem sobre a mulher Gostaríamos de considerar falsa essa afirmativa é, mas infelizmente ela é correta e retrata a realidade nesse tema Ok? Afirmativa correta, letra E Prosseguindo, já destaquei para vocês o tema importantíssimo da questão 11 Então vamos a resolução e o comentário da questão número 12 A questão número 12, ela vai trazer também um tema bem importante que é a divisão sexual do trabalho A distribuição das tarefas domésticas, como você identificou no texto apresentado Vou reler, vamos relembrar desse texto que você analisou As mulheres continuam se considerando as principais responsáveis pelas tarefas domésticas e criação dos filhos Apontam os dados de uma pesquisa divulgada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas Segundo o levantamento, 57,7% das mulheres casadas ou em união estável Afirmam que são as principais responsáveis pelos cuidados com a casa e com os filhos Contra 36,4% que dizem que as responsabilidades são distribuídas igualmente Outros, 1,4% afirmam que o cônjuge é o principal responsável Enquanto outros, 4,5% afirmaram não saber Muito bem, então o texto diz que 36% das mulheres dizem dividir com o marido as tarefas de casa igualmente Segundo a perspectiva sociológica, diz o enunciado A distribuição desigual dos afazeres domésticos é uma consequência do quê? Das diferenças biológicas entre homens e mulheres, diz a letra A Você pode concordar com isso? As diferenças biológicas condicionam homens e mulheres a determinados tipos de trabalho? Não, lembre-se que revisamos hoje nos nossos comentários A diferença entre desigualdade de gênero e sexo biológico Essas desigualdades são condicionadas pela cultura Representam essas desigualdades uma construção social Ok? E não de origem biológica Letra B A atuação dos movimentos feministas que conquistaram o direito de as mulheres exercerem funções laborais adequadas ao seu gênero Essas diferenças foram conquistas dos movimentos sociais feministas? Não, muito pelo contrário Existe o movimento feminista, existe o movimento social de direitos da mulher Exatamente porque essas desigualdades de gênero persistem Tanto no ambiente doméstico, quanto social, quanto profissional, no mundo do trabalho A próxima opção, a afirmativa C Aponta para uma divisão sexual do trabalho Que reserva as mulheres à esfera doméstica e aos homens à esfera produtiva Veja, se acabamos de lembrar que essas desigualdades, elas refletem uma construção social, cultural Nos parece que a letra C é a mais adequada das respostas possíveis Olha lá, divisão sexual do trabalho que reserva as mulheres à esfera doméstica e aos homens à esfera produtiva Vamos ver as duas outras opções para ver se a C é a mais adequada realmente Dos arranjos sociais que visam o estabelecimento de uma base familiar equilibrada para a educação dos filhos Eu posso dizer que essas diferenças de atuação, de responsabilidades entre os gêneros masculino e feminino É em função de um arranjo social que quer uma base familiar equilibrada? Afirmativa falsa, evidentemente E a última opção diz Da concepção da maternidade responsável Que atribui às mulheres os cuidados com o lar e com a criação dos filhos Quando na verdade Essas atribuições Elas devem ser divididas entre os cônjuges Entre homens e mulheres Então a melhor resposta para isso é a divisão sexual do trabalho É uma construção cultural Uma construção social Daquilo que chamamos de socialização secundária A divisão do trabalho Muito bem Na sequência nós vamos observar o tema da questão número 14 Vamos retomar aqui Importante questão que vai trabalhar Com o tema Um minutinho aqui O tema da imagem corporal O tema da estética corporal Vinculada a essa ideia de padrão estético Ao Meio de comunicação social Aos meios de comunicação de massa A mídia A publicidade que cria padrões E valores considerados universais Então vamos relembrar a análise que você fez desse texto Sobre a publicidade e esses padrões de beleza A publicidade diz o texto é que determina os padrões de beleza O modelo de magreza começou nos anos 1960 Com a Twig O famoso modelo da época E foi se acentuando desde então Explica o psiquiatra Marco Antônio Bessa Do Hospital Pequeno Príncipe Para se ter uma ideia de como os padrões de beleza se enrijeceram Basta saber que o índice de massa corporal da Miss América Caiu de 22 pontos nos anos 1920 Para 16,9 nos anos 2000 Então vejo uma mudança de padrão Uma mudança de referência De valores E o enunciado da questão 14 Disse assim Tendo em vista o debate sociológico Sobre os padrões estéticos corporais Pode-se afirmar que Alternativa A Os padrões de beleza corporal divulgados pela mídia São acessíveis para a maior parte da população Por demandarem pouco investimento financeiro Você deve ter facilmente reconhecido a letra A como falsa Como que eu posso afirmar que esse padrão de beleza É acessível para a maior parte da população Em hipótese alguma Letra B O conceito universal e imutável de beleza Explorado pelos filósofos gregos antigos Determina a definição dos padrões estéticos corporais E tem fácil de julgar como falso também Você jamais concordaria que os padrões de beleza Lá da filosofia grega antigas Foram imutáveis e permanecem universais até a contemporaneidade Afirmativa errada A letra C aponta para a progressiva redução Do índice de massa corporal da Miss América Como resultado da conscientização da população Acerca da necessidade de um estilo de vida mais saudável A redução do índice de massa corporal É fruto de uma alimentação saudável De uma conscientização da população Claro que não O texto está apresentando Uma imposição de um padrão de beleza De um padrão considerado ideal Veiculado pela mídia Pela cultura É uma construção social A letra D fala da decadência do ideal de magreza Como padrão estético corporal Que ocorreu a partir da década de 60 Houve uma redução Uma decadência Desse padrão Não Uma preocupação cada vez mais crescente Conforme a crítica apontada no texto E por último A afirmativa E Vai apontar Para as expectativas individuais Em relação a autoimagem corporal Que são influenciadas pelo que a mídia difunde Como padrão estético corporal Agora sim Melhor resposta Dentre as Analisadas As expectativas individuais Em relação a autoimagem São influenciadas Pelo que a mídia Aponta e difunde Como padrão dominante Afirmativa correta A letra E Ok? Muito bem Vamos ver qual foi o tema Da questão número 15 E a relevância Desse assunto aqui cobrado Muito similar A questão 14 Mais uma vez A ideia de um padrão estético Sendo aqui criticada Mulheres de 50 anos Com rosto de moça De 25 Começa afirmando o texto Senhoras de 60 70 E até 80 anos Com a pele livre de rugas E esbanjando a firmeza Do colágeno Celebridade De corpos Cada vez mais esguios De proporções tão perfeitas Que desafiam a natureza O padrão de beleza atual Idealizado pela sociedade E disseminado em campanhas Publicitárias e revistas Voltadas para o público feminino Nunca esteve tão distante Da mulher comum É que também Nunca foi tão falso Prova disso É a série de escândalos Envolvendo fotografias De editoriais de moda E campanhas publicitárias Alteradas através do Photoshop Photoshop, perdão O famoso programa de computador De manipulação de imagens Muito bem Então mais uma vez Uma crítica A essa ideia De uma beleza inatingível De um padrão estético Imposto Culturalmente Veja o enunciado A crítica apresentada No texto Sobre os padrões estéticos Refere-se a que? A banalização De procedimentos estéticos Invasivos E irreversíveis Bom, isso poderia ser Fruto de uma outra reflexão Mas não é essa análise Que você interpretou no texto Então a letra A Desvinculada totalmente Da crítica do texto Não pode ser marcada Como correta Letra B A disseminação De um padrão inatingível De beleza Então a mídia Não é a melhor crítica Não é a melhor crítica A melhor ideia Que aparece Como ideia central do texto Letra D Riscos que determinados Tratamentos estéticos Causam à saúde É claro que a letra D É uma afirmativa correta Desvinculada desse texto Dessa análise Que estamos procurando Então aqui Você tem que lembrar Que a competência De área 5 Utilizar conhecimentos históricos Para compreender E valorizar os fundamentos Da cidadania Indica a habilidade 21 Identificar o papel Dos meios de comunicação Na construção Da vida social E fazer uma análise Correta Daquilo que o texto Está apontando Então embora a letra D Ela seja uma frase verdadeira Porque realmente Existem riscos Para a saúde Desses tratamentos estéticos Eu não encontro isso No texto Como elemento central Melhor a escolha Da letra B de Brasil Por enquanto Do que a letra D de dado E a última escolha possível Seria aumento Dos transtornos alimentares E distúrbios De imagem corporal Então obviamente Você a descartou De maneira fácil E percebeu Que a letra D É a melhor escolha Para essa questão A disseminação De um padrão Inatingível de beleza Muito bem Vamos concluir Com a questão Número 16 Reconhecendo Que aqui novamente Existe uma abordagem Sobre essa padronização Da beleza Uma reflexão Sobre a imagem corporal Vamos ver um texto Que faz referência Aos padrões de beleza Da Grécia Antiga Uma reflexão importante Para nós resgatarmos A história Das antigas civilizações Relacionarmos A história E a sociologia Já que muitas questões Do Enem São interdisciplinares E dialogam Com conteúdos De diferentes áreas Do conhecimento Então vamos lá Naquela época Um homem grego De lábios carnudos E queixos protuberantes Sabia duas coisas Que sua beleza Era uma dádiva Um presente dos deuses Para dizer o mínimo E que seu exterior Escondia um interior Ainda mais perfeito Para os gregos Um corpo bonito Era uma prova De uma mente brilhante Uma história Completamente diferente No entanto Se aplica Às mulheres Segundo ele As mulheres eram perversas Porque eram belas E eram belas Porque eram perversas Ser um homem bonito Era fundamental Ser uma mulher bonita No entanto Era sinal de problema Claro Para a filosofia grega Tendo em vista As informações Apresentadas no texto Pode-se afirmar Que na Grécia Antiga Letra A A beleza corporal Era mais valorizada Do que as virtudes intelectuais Em hipótese alguma Você pode concordar Com a letra A Ao ler o texto Sobre corpo bonito E mente brilhante Uma passagem importante Do texto Letra B A beleza feminina Era considerada Um sinal de pureza E de virtude moral Não Porque o texto Afirma Que as mulheres Belas Eram perversas Então ela não está Destacando a beleza Como virtude Pelo menos Para as mulheres Uma virtude Para os homens Letra C A beleza A beleza era considerada Uma virtude exclusiva Do corpo masculino Opa Contrastando com a letra B E lembrando da passagem Do texto Agora sim Nos parece ser A resposta Adequada Para essa questão Vamos ver as duas Próximas opções Letra D O padrão estético Dominante Feminino e masculino Centrava-se no Biotipo Atlético Não é essa abordagem Do texto Não está reverenciando A preocupação Com a saúde Com o corpo físico Atlético Como Uma ideia Central Não está Em destaque Essa valorização Do biotipo Atlético O corpo era visto Diz a última afirmativa Como símbolo De tentação O oposto Do divino E eterno Também não está Essa abordagem No texto E essa ideia De tentação Como oposto Do divino Tem muito mais Relação Com a cultura Cristã Do que Propriamente Com o politeísmo Que vigorava Na religiosidade Na mentalidade Gregas Então A melhor escolha Para essa leitura Que interpretamos Sem dúvida É a letra C A beleza Considerada Virtude Para os homens E não Para as mulheres Rejeitadas Lembra Numa sociedade Misógena Machista Que vigorava Na cultura Grega Bem Eu espero Que você tenha Feito Um bom Simulado Das questões Vinculadas Ao conteúdo Da segunda série Que possa fazer Uma reflexão Sobre Esse gabarito Sobre o seu rendimento E continue Firme nos estudos De sociologia De temas Extremamente Recorrentes No Enem Que você acabou De revisar Um grande abraço E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto